Música 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 Aí Boa Isso É isso aí É isso aí Vai bater Vai bater! Vai bater! Vai bater! Você vai bater! Vai bater! Aplausos! E aí, vai bater! Vai bater! Bora, vamos lá! Três minutos! Vamos lá! Segura no peito lá, segundo o braço, vou levantar a perna, vou levantar com ele aí, ó, passar de noitado. Bora, moleque. Tu viu? Sai do pescoço, sai da cabeça, olha pro alto, olha pro teto, olha pro teto, olha pro teto, vai girando por cima dele. Olha pro teto, gira por cima dele. Bora, 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 tira o braço. Agora, bora, 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 gira, 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 gira por cima, bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Empurra pra trás. Baixão demais, empurra pra trás. Secudiu. 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 Sobe, sobe. Isso, isso, calma. Não estica a espécie, não, mas a gente está pra tirar. Bora, Bora, Barcelona, puxa, puxa. Bora. Tira a cabeça. Tira a cabeça do chão. E porra. Tira a cabeça. Vamos puxar, vamos puxar Mantenha a pressão, mantém a pressão Puxa, não deixa ele levantar pro quadril Sai de lado, sai de lado, sai de lado Puxa, puxa moleque Deu, isso Ó, calma Boa, Luque, boa Viu, Romarão Tá bom, isso aí é bom também Não é ruim não Isso, a mão é aí, perfeito Perfeito Vamos com calma agora Vamos chegando, vamos chegando, Fred Ó, vai sobrar o braço aí, hein Vai ganhando a montada técnica, é isso? Só nesse joelho, só aqui Estrangula Isso, você vai, tá ali, você vai rodar o tupelo, já sabe, né? Vamos, vamos, aperta Pode apertar Fica no mundo Parado Puxa 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 Tô a primeira, Jéssica. Calma, matei a toa. Não esquenta a cabeça, não. Isso aí, Jéssica. Vai, joga com ele. Roda com ele que eu tô rodando com você. Isso aí, ó. Fica parado, não. Se você parar, você vai ter uma queda aí, vai ter uma raspagem. Isso, joga. Isso. Isso! Pegou, pegou. Vai, pegou, pegou. Vai, pegou, pegou. Vai, pegou. Vai, pegou. Vai, pegou. Vai, pegou. Vai, pegou. Fica aí. Fica mais um aí. Obrigado. Põe ele no chão. Põe ele de costas no chão. Põe ele de costas no chão. Põe ele de costas no chão. Prega o joelho direito no chão. Aponta o joelho e entrega no chão. Vai, pegou ele do chão. Vai. Vai. Vai passar a guarda, tch. Vai passar a guarda. Erin. Deixa isso vir naك. Isso. Isso. Trava ele. Já deu a decisão. Já deu, hein? Muito bom, bate o nosso. Abraço que eles conseguem. Puxa, 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 puxa. Barão! Bateu! Muito bom. Muito bom. Tocura, puxa, puxa. Só um minuto. Bora, vamos bloquear. Vamos bloquear, vamos bloquear. Calma. Vamos bloquear primeiro. Bloqueia primeiro. Bloqueia primeiro. Bloqueia primeiro. Bloqueia primeiro aí, ó. Bloqueia primeiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Caralho! Pegou, bora! Pegou, bora! Pegou, pegou, bora! Pegou, bora! Segura a calça, bora! Pegou, bora! Pegou, bora! Boa! Isso aí, muito bom! Boa, boa! 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 Boa!